20 concursos fiscais para 2023 barra 2024. Se você quer ser auditor, presta muita atenção nessas oportunidades, tá certo? Seja muito bem-vindo, sou o Bruno Bezerra, se você não me conhece, estamos juntos aqui nesse canal para trazer sempre informações, notícias, sacadas de estudos para você que quer mudar de vida por meio dos concursos públicos. Hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, já exerci outros cargos públicos, análise tributária, análise de comércio exterior, que foi aprovado em alguns certames e nossa missão agora é te ajudar, tá? Então fica inscrito no canal, ativa as notificações para você não perder os nossos próximos vídeos. Olha só, nós vamos falar de 20 certames, um nacional no Brasil todo, nove vagas para fiscos municipais e dez vagas para fiscos estaduais. Então vamos começar pelo maior de todos, Auditor Fiscal do Trabalho, AFP. São 900 vagas, uma excelente oportunidade. Esse edital vai ser publicado até dezembro de 2023, então não tem tempo a perder concursos fiscais, você tem que começar com antecedência à preparação. Inclusive, aqui no canal tem vídeo fazendo análise completa desse concurso, tá? Vou deixar aí nos comentários do vídeo. Agora, nove fiscos municipais, concursos muito bons. ISS Florianópolis, esse concurso foi anunciado pela Prefeitura. ISS Goiânia, tá autorizado, são 43 vagas, mais 100 de cadastro de reserva, remuneração inicial passando de 25 mil reais. ISS Belo Horizonte, pra gente de tributos, tem banca definida, Instituto Access. Feira de Santana, é o quarto físico municipal, tá? Concurso também anunciado. Campo dos Goiata Cáss, é o quinto físico municipal anunciado. E depois, João Pessoa, tá na LDO de 2023, concursão, remuneração inicial de mais de 21 mil. Pode ser que fique pra 2024, mas é um concurso também quente, tá? E pra finalizar, os municipais, mais três fiscos. Mossoró, Cuiabá e Camassari. Camassari tem até Sebrás definida, mas esse concurso deu uma empacada, ele tá parado ali, tá? Esses são os dez primeiros. Agora, dez fiscos estaduais, tá? Três deles aqui, que estão mais quentes. Acre, Cefaz Acre, esse concurso está autorizado. Aí nós temos Cefaz Rio Grande do Norte, foi anunciado pelo secretário. E Cefaz DF, que foi solicitado, tá? Esses três grandes concursos estaduais primeiros aqui. Depois vem Piauí, remuneração inicial de mais de 35 mil reais pro cargo de auditor. Lá são três cargos, o concurso foi solicitado. Aí nós temos também Paraná. Esse concurso tá demorando, mas tem comissão formada. E outros cinco físicos estaduais. Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, tá? Bahia. Lembra aí de ficar inscrito no canal e me diz qual desses é do seu interesse. Diz aí nos comentários. Lembra de seguir lá no Instagram. Todo dia tem sacada de estudos lá, tá? E os dois últimos, Cefaz Ceará e Cefaz Santa Catarina. Esse também, como mudou de governo, ainda não tivemos novo pronunciamento no novo governo de Santa Catarina. Então, vamos aguardando qualquer novidade que eu trago pra vocês aqui no canal, tá certo? Ceará também fica ali. Adjunto Auditor Raiz. A secretária anterior falou que precisava de novo concurso, mas vamos aguardar como é que vai proceder esse novo secretário de fazenda do estado do Ceará. Bahia desenrolou uma trava lá que tava prendendo o concurso. Então, nós podemos ter um desenrolar mais rápido aí dos próximos passos da Bahia, tá? Então, se gostou, deixa seu like, sua curtida, me dê qual desses vídeos você vai fazer aí nos comentários. E estamos juntos. Pra fechar, tem uma playlist completa aqui que sai em dois vídeos por semana com sacadas pra quem quer ser aprovado em concurso público. O guia aí dos concurseiros. Vou deixar o link na descrição pra vocês se inscreverem e não perderem esses vídeos, tá certo? Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!